Teresina, capital do estado que deu a maior votação a Dilma, foi o escolhido para o primeiro ato da campanha do segundo turno da eleição presidencial. 10 mil pessoas participaram do evento que reuniu os dois senadores piauienses, além dos eleitos no último dia 5 de outubro. Elmano Ferrer, que assumiu o Senado, Margarete Coelho e Wellington Dias, vice e governador a partir de janeiro. Em seu discurso, a presidente Dilma Rousseff criticou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que numa entrevista chamou o eleitorado de Dilma de mal informado e pobre. Para reagir às declarações do aliado do seu adversário, a presidente citou dois exemplos piauienses. A boa performance dos alunos de Cocal dos Alves na Olimpíada de Matemática e o excessivo número de doutores na cidade de Bom Jesus. Em entrevista aos jornalistas, a presidente voltou a agradecer a votação que obteve no Piauí, mais de 70% dos votos. O Piauí me deu a maior votação nessa eleição do primeiro turno e eu fico muito feliz e vim agradecer ao povo do Piauí. E ao mesmo tempo vim fazer uma homenagem ao Nordeste, porque nós temos, há 12 anos, trabalhado com afinco, não só para reduzir as desigualdades sociais, mas também reduzir as desigualdades regionais. E temos conseguido isso. Por todos os critérios sociais e econômicos, nós sabemos que houve uma mudança no Nordeste. Dilma Rousseff também falou sobre um eventual apoio de Marina à candidatura de Aécio Neves. A democracia é um exercício no qual as pessoas apoiam aqueles que elas mais se identificam. Quando você se identificar mais com um projeto econômico e social, você apoia ele. Agora, você assume também o compromisso com os princípios daquele projeto. É assim que funciona. E eu acho que é muito melhor do que processos ditatoriais em que as pessoas não votam, não discutem, não debatem, não têm direito à livre escolha.